Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Toadão. Dá um oi, Toadão. Pessoal, eu não sei se vocês estão escutando a voz do Toadão. Eu tô com um problema bem chato aqui no meu Streamlabs. Tem que reinstalar. Ele não tá gravando o áudio do Discord, mas se vocês não estiverem escutando, beleza. Vai ser um vídeo bem rápido. Então, Toadão, hoje a gente vai ver aqui testar as caixinhas novas aqui da Intel Stream Master. A gente vai começar pela Moshin Katowice aqui. Vamos fazer um vídeo de cada uma, beleza? E Toadão, só escolhe uma a quatro vezes. Quantos abri aí? Bora lá, pessoal. Vamos gastar esses 3 mil pontos aí, cara. Acho que dá ali mais ou menos uns 500 dólares, um pouquinho mais. E vamos abrir... 600, né? Vamos abrir tudo essa caixa. Nossa Senhora! Ó, 350, 390. Foi bom, foi bom. Vou abrir quatro agora. Cara, essa caixinha tá muito nice ou muito horrível, cara. Porque, ó... Mano, se vir isso daqui é choro. Se vir isso daqui pra frente dessa SG aqui é Deus. Ó! 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 Não, não pagou mais, cara. Tá vendo que tá, tipo... Tá mostrando umas coisas bonitas. Tá aparecendo bastante faca. Vamos ver se vai vir uma faca aqui, né? Por enquanto, ó... Por enquanto a caixinha tá sendo muito boa, cara. Ó, 386. É, tá prejuizinho. Mas o bônus cobre. Não, mas sim, e o bônus cobre. Tem que pensar nisso, tá ligado? A gente lembra que a gente tem os 40% de bônus. Então, por enquanto, tá cobrindo. Tá ótimo. Por enquanto é Profit. Prince! Meu Deus, se passasse... Oh, 240. 105, 80. Sim, é... 654. É, aqui a gente perdeu um pouco. Cara, a gente começou com 3.400, certo? A gente... Ó, se a gente colocar aqui 300 dólares com o código USP, a gente vai ter... 3.400 dólares, cara, se a gente colocar... Não, 350 dólares. A gente teria... É, 150 dólares aí. A gente teria de Profit aí. Então, cara, tudo que a gente irá acima de 2.500 pontos é Profit. Desculpa o latir do cachorro aí, pessoal. O cachorro não fica quieto. Eu tô deixando pra ele gravar de madrugada. Pra ver se eles não latem, mas nem de madrugada eles deixam de latir. Bora lá então, todão. Vamos ver aqui. Ó, outra USP daquela lá. Profitaço, cara. 960. Olha. God, mais 4. Olha essa cara do céu. Olha essa caixa, mano. 344. Tá, foi prejuízo, mas o bônus tá cobrindo aí. Lembrando, a gente tem que ter mais do que 2.500 ali, certo? Vamos ver aqui. É, agora foi bem ruinzinho. Cara, tá aparecendo muita faca. Acho que se a gente abrisse mais dessa caixa aqui, ia vir uma faca, hein? Modo rápido. Ó! Mano, guys, a gente tá 2.500, a gente começou com 3.500, estamos com 3.500. 100% de Profit contando com o bônus. Então, temos mais de... É, com 40% de Profit de bônus, cara. Ó, nice. Lembrando a vocês, código de 3 dólares escondido nesse vídeo. Os vídeos agora são bem mais rápidos pra vocês. É isso, então. Faz o formulário aí, cara. Caixinha da Catowice. Mostra aí, Catowice Kills. Aprovada. Muito boa a caixinha. Abram aí com cautela, que ela é bem carinha, mas... Dá pra tirar um Profit muito bom nela. É isso, então. Valeu!